...crítico, que denuncia problemas políticos, preconceitos sociais, e é uma música que está subindo muito, colocando um pouco mais de melodia ou não, mas na base é esse discurso. O meu colega Cromwell Swilson não pôde estar aqui hoje, portanto eu queria primeiro agradecer a minha família, a todos aqueles que apoiaram a D-Day Jazzy nos últimos anos, a minha gravadora, nosso empresário, e a todos vocês aí que acreditaram em nós. Remy Award 92. Oferecimento Haring Magic. Mudou a luz, mudou a cor. E Cerveja Antártica, a melhor do Carnaval. Me dá a melhor do Brasil, todo mundo vê que ninguém morre ao corpo, cerveja já, e ninguém morre ao corpo, mas eu me lembro que são os clientes que ficam todos. Eu queria ser compromisso, é a melhor e não se fala mais nisso, Aonde eu pegaram, bota o barril, fantástica e a melhor do meu Brasil. Antártica, a melhor. Devem ter milhares de prostitutas nas ruas. Vai ter que se infiltrar. Nicholas Marshall, tentando destruir uma rede de prostituição de menores. Eu quero pegá-los. Você está no meu caminho, e isso está me irritando muito. Justiça final, nesta quinta, depois de pedra sobre pedra. Globo e você, tudo a ver. Voltamos. Voltamos.